Obrigado, doutor. Caraca, mas segunda vez já que não quer ninguém comigo, vou jogar solo versus duo. Nossa, squad cansada. O maluco não cai em caldo de ruxadão, velho. Bando de bunda mole. É difícil conseguir uma partida legal jogando solo versus squad, viu? Vou contar pra vocês. Se eu tivesse duo, meu amigo, tinha uns 40 duo aqui comigo. Porque os caras se encorajam. Quando você joga em duo, você quer jogar pra resenhar, pra ruxar. Quando você joga em squad, você quer subir ponto. Ninguém mais joga hoje em dia, raramente, em squad pra resenha. Tá ligado? Pra ruxar. É pra subir ponto, meu amigo. Os caras estão desesperados por pontuação. Aí a consequência é isso, ó. Ninguém na cal. Não tem trocação de início. Trocação mais legal do jogo não acontece. Que é de começo, né? Só tristeza, cara. Derrota. Vou bem, hein? Fala a verdade. Dá pra marcar um alvinho aqui. JM. Ó o JM ali, mané. Caraca, ó o JM. Salafrário. Não vai começar a salvar na minha frente, né? Não é nem louco. O JM começou a correr, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Ó os caras correndo, mano. Ó os caras correndo, irmão. Pô, não dá pra ver o cara. Meu jogo tá travando, hein? Eita, poxa. Não inventa moda, não, JM. Não vem com essas loucuras de foguete aí, não. Eu não tenho nem recurso pra isso. Tem alguém aqui. Foguetão lixo, cara. Oxe, ninguém salvou o carinha aqui, mano. Que maldade, velho. Caraca, tinha dois. Cadê? Caramba, foi embora, velho. Não, feita. Joga solo versus squad em live. É legal, é legal. Essas coisas que eu enfrento quando eu tô tentando gravar vídeo. Essa partida aqui, por mais que eu ganhe, vai pro lixo, né? Porque como é que eu posto uma partida dessa no meu canal, velho? Solo versus squad é só isso, velho. É difícil. A cada dez partidas, duas são boas. Não vale a pena jogar em live, velho. Marquei o JM. Dois caras contra um. Só dava os dois correndo, velho. No meio do aberto. Um caiu, o outro abandonou. Não, valeu, Cleitinho. Vou te salvar lá em Beverly Hills. Aí se eu morrer, tu me salva de novo. Aí se você morrer, eu te salvo. E fica nesse loop aí, pra sempre. Uma lenda ali, ó, no aberto. Ó a fera, a máquina. Poda, lixo. Pô, pinei, hein? Caraca, pinei, mano. O cara tá alagado, hein? Tamanho do botão? Ó, 40, né? Tem que ser. Tamanho 40, nem muito grande, nem muito pequeno. Botão mediano. Entendeu, povo? Então é só por isso que eu não jogo solo versus squad em live, velho. A trocação vai acontecer só no final, porque eles não trocam tiro. Entendeu? Eles só salvam. Pode ver que tem 44 vivos. Só que não tem ninguém na partida. E quando tem, ele só corre. É a Noêmia 894H. Com a camiseta do Brasil. Aí você mata a Noêmia, tá lá o Laudinabru pra salvar. Aí pronto, 40 vivos, 50. E vai assim até o final. Ó a fera ali, ó. Ó a máquina. Uma besta enjolada. A porta. Rapaz, você tá pensando, hein? O cara tem muito gila, né, velho? Agora esse daí vai querer correr. Ele não vai ficar pra trocar tiro. Ele vai meter o pé, meu amigo. Você acha que ele quer aqui correr o risco de morrer e perder ponto? Aí o Freitone vai lá. Freitone, ruxa, que eu sou leão. Caralho, moleque. Ficou mesmo, ainda deu na minha cara. Menino é meio diferenciado. Pô, subestimei o cara aqui, pô. Subestimei, velho. Ele é diferente dos iguais. Esse daqui merece meu respeito. Grande bosta meu respeito também, né? Quem liga? Caguei, por seu respeito. Freitones. Era só uma coronha, hein? Não é possível um negócio desse, não. Na minha frente. Mano, acabou o respeito, velho. Cadê o meu silenciador, Giovanni? Fui de novo. Acabei de te matar, mobile. Caraca, irmão. Esse cara acabou de morrer aqui, mano. Tinha mais gente aqui, né? Que isso. Não tem dano nessa rapaziada, não. Eles estão bons demais, velho. Ele vem aqui, ó. Vinge de bobo. Será que é inventado, hein? Essa jogada que tem direito autoral. Quem gostou? Digita um. Quem gostou desse gelo? Ah, ele tem o segundo passe, gracinha. Aí, ó. Aí, no final da partida, vai começando a pegar uma rapaziada mais experiente. Mas, pô, jogar 10 minutos pegando só o boteco é triste. 34 vivo, misericórdia. Negócio é pegado, pô. Negócio é difícil, não é fácil, não. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Misericórdia. Ai, eu cliquei por causa da MP5, mano. Vou pegar esse bocal aqui. Pretais, que dica você dá pra quem joga solo versus squad ou solo versus duo? Meu amigo, silenciador, mano. Silenciador. A todo custo. Meu irmão, pode ser na, sei lá, na pior arma que for. Vamos ver uma arma Hulk silenciador. AK. Pode ser nela, tem que usar. Não tem jeito. Por quê? Chegar no ponto de você estar trocando com uma squad e chegar outro nas suas costas, você morreu. Morreu. Pode ser uma squad e de boteco, mano. Não tem o que fazer. Olha na crocodilagem, cara. Olha se não é um dos meus amigos Gino. Olha os Gino aqui, chat. Capota, lixo. Ele não abriu, não. Cargou um monte de mina ali. Ele acha que eu nasci ontem. Tá nervoso? Tá errando rude? Tá atirando no chão e os cambau? Ah, salvou todo mundo, né, velho? Ô, que raiva, mano. Os 42 Gino que eu derrubei antes deles, eles salvaram. Tá lá na safe. Aí eles vão salvar e vai voltar tudo pra cima de mim de novo. Vocês vão ver. Freitas vs Squad de Gino vai ser o título desse vídeo. Mas eu nem tô gravando. So no. Ô, ferrou aqui, hein, mano. Como é que eu vou chegar na safe? Tem algum veículo automotivo? Os antigos passos vão retornar? Ah, sim. Pelo que parece, sim, né? Eu espero que a Garena volte atrás, porque ainda dá tempo. O que é isso? Quem matou ali? Deixa eu dar uma retornada na minha live. Mob Deolane? Meu Deus. Mob Deolane. Vocês viram o chat? O nick do cara, mano? Eu falei, será que eu vi isso mesmo? Oxe, doutor, aí não. Meu amor. Não, minha vida. Que isso? Na minha frente, assim. Você é linda, mas vamos, né? Pior que o squad dela vai me marcar lá na safe. Vocês sabem, né, chat? Vocês já tá ligado. Vocês não é bobo. A malta é geladíssima. Podia bem que tenha um lançador aqui pra eu ir pra safe de uma vez, né? Não tem nada. Eu ia pecar esse drop. Mob Deolane. Não vai colocar um Deolane? Esse cara coloca Deolane. 26 gelos? Gostou? Aqui é Let It Go, né, velho? Let it go. Let it go. Why don't I rely anymore? Calma, eu gelo aqui só de resenha. Mano, vou rely kit normal. Só tem um mesmo. Aí ativa a lock aqui, ó. Tudo certo. Tudo pela ord. Trocação em pack. Não vale a pena eu comprar a briga aqui não, viu? Mas eu vou comprar porque eu sou eu. Eu sou o Freitão e eu não ligo pra nada. Triste. Agora eles me marcam aqui na frente e me matam. Um eu pego. Tchau, obrigado. Eu vou pegar vocês tudo lá na frente, tá? Não queria falar nada não. Vocês vão se ferrar na minha mão. Se não for pela tirolesa, tá ferrado. Ela vai se sentando. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tem mais? Não dá pra ver, velho. Esse gás atrapalha. Acabou não, povo. Mas eu vou dar essa brecha. Eu vou deixar... Vou dar a chance deles sobreviverem. Eu falei que eu ia pegar esses caras lá na frente. Aqui eu rebento todo mundo. Eu e tu, meu baile. Pula, vai. Pula e bota. Boa, galera. Ah, tá com a cabeça... Tá com a cabeça dentro do gelo. Ah, ele quer viver. Toma na tua cara. Não vai viver nada, meu irmão. Tá na Disney. Nossa, que loot dos deuses, mano. O cara veio diretamente do Monte Olimpo. Olha isso. Olha esses caras, mano. Enquanto uns não tem nada, os malucos tá com tudo, velho. Como pode a vida ser assim? Tem squad na ponte? Se tiver, ferrou. Tem. Ah, não. Excuse me. Surprese, motherfucker. Ah, não. Paparam aqui o que eu ia papar aqui, não entendi legal não Para, moço Dá tempo, dá tempo Senta o dedo do teu pai Finge de bobo Opa Reginaldo, Reginaldo Vai, mobile Que cara bom, mano Se esconde Tô vivão, mané Eu não vou matar esse cara ainda É uma squad inteira, chat Aí fica difícil, né Caraca, moleque Chato Ai, boneco não para Duas balas, só preciso disso Ah, espertinho Ah, você vai fechar aqui embaixo, bobo Bocó Zerro ela Tô sem gelo Tô sem gelo não, tô sem capa Fechou aqui embaixo Ha, ha, ha Oh Oh Booyah Booyah Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma